Tu já fez 18, tu saiu do 17 Tu já fez 18, tu saiu do 17 Agora vem Chegou a hora do desce, desce Desce, desce Chegou a hora do desce, desce Desce, desce Senta firme e concentrada Senta firme e concentrada E o resto tu esquece Chegou a hora do desce, desce Desce, 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 chegou a hora do desce, 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 desce Essa é mais uma do Ciclone, quem tá pedindo é o chefe Vem meninas, chegou a hora do desce, 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 desce Chegou a hora do desce, 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 desce